Eu vim aqui pra dizer a você que Deus tem um plano muito grande na sua vida. É uma obra de Deus muito grande pra você. E Deus falta dizer que não foi coincidência você estar aqui, nesse lugar, nesta noite, porque Deus fala de um tempo de recomeço na sua vida. Muitas coisas foram perdidas pelo caminho. Na história da sua vida, estão registradas muitas pedras, muitas perdas pela vida. Mas Deus disse que hoje colocou você nesse lugar pra ouvir essa palavra. Você precisa tentar outra vez. Levantar sua cabeça porque Deus ama você. E é um projeto de Deus pra você. Você pode me acompanhar? Há um propósito de Deus de fazer você ministrar a palavra. Você tá vendo esta cena aqui hoje? Um homem lá atrás, em cima de um palco pregando a palavra de Deus. Isso vai acontecer na tua vida. Você quer reconciliar essa noite com Jesus? Levanta seu nome. Glória a Deus! 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 Obrigado.